Eu sei que várias pessoas também fizeram algumas atitudes que não foram muito legais durante essa primeira fase aí da pandemia. Então, algumas delas foram empréstimos mal solicitados. Empréstimo é uma boa se você sabe como você pega, se você tem um plano para pagar aquele empréstimo. Se não, é um empréstimo que vai te dar uma dor de cabeça. Se numa situação como essa agora, você não vai ter dinheiro para pagar o empréstimo, vai te dar mais dor de cabeça ainda. Então, isso foi causado principalmente por causa da falta de negociação com fornecedores e com proprietários das pousadas também. Porque muitos de vocês que arrendam pousada não negociaram direito com os proprietários. Eu sei que tem proprietários que são mais cascadoras, são mais difíceis de negociar, mas era possível, tá gente? Eu tenho vários casos de alunos que entraram em contato com os proprietários, conseguiram até isenção do aluguel no período de pandemia e redução depois. Tem gente falando aí que tem contrato que vai ser reajustado com o IGPM, que já está mais de 20%. Pelo amor de Deus, gente, isso não faz o menor sentido. Então, vamos tomar muito cuidado com isso. Outra coisa que muitas pessoas fizeram que foi erradíssimo na primeira fase foi sair devolvendo tudo que tinha de reserva já paga. Sem aguardar um posicionamento da lei, sem aguardar uma resolução do governo que no final ajudou pra caramba as pousadas, os hotéis e as companhias aéreas, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso também. Então, se acontecer isso de novo, não façam isso novamente, porque vocês podem ter problemas por causa de uma má decisão como essa. E outros também estavam tão dependentes das hotéis que acabaram também com o maior prejuízo. O hotiei que não pagou, tem várias histórias, Expedia, Hotel Urbano, Decolar, que não pagou a galera. A própria Booking saiu devolvendo, às vezes, os hóspedes e virou um débito pra vocês com eles. Então, assim, não teve negociação de comissão, eles não foram nem um pouco legais, principalmente no começo, depois eles deram uma mudadinha, né? Mas quem dependia muito das hoties não conseguiu passar por isso de uma maneira mais tranquila. Então, quem tomou essas atitudes, gente, notou que fica difícil. Por mais que tenha retomado, tá com um buraco tão grande que fica difícil enxergar que vai ter alguma mudança nesse cenário. Mas, ao mesmo tempo, tem vários exemplos muito bons de peusadeiros que conseguiram tomar atitudes diferentes durante essa primeira onda da pandemia e que estão refletindo, com certeza, agora, nessa situação pré-segunda onda. Então, a galera que conseguiu pegar o empréstimo no Pronamp, que foi um ótimo empréstimo, provavelmente nem estão pagando ainda, e, com certeza, quando pegaram, guardaram isso aí no fundo de caixa, guardaram uma reserva de emergência desse empréstimo, já prevendo que poderia acontecer alguma coisa logo em seguida. Também teve vários exemplos, eu tenho exemplo até de aluna que conseguiu eliminar cobrança de aluguel, de arrendamento, durante a pandemia e depois conseguiu reduzir o valor até que fosse retomado. Gente, é tudo técnica, tá? Com as técnicas de negociação, você consegue milagres, mas você tem que saber usar, você tem que ir conversar com a pessoa e realmente conseguir passar pra ela a parte do seu problema e mostrar que ela não negociar com você é pior pra ela do que ela realmente negociar com você. Pensa comigo como que é ruim pra uma pessoa, pra alguém que é proprietário da pousada e tá arrendando pra você, você falou o quê? Ele falou o quê? Eu não quero negociar com você. Você falou o quê? Então eu tô saindo. E aí? A pousada volta pra pessoa, ele passa a ter que arcar com os custos dela novamente e ele não vai conseguir arrendar pra ninguém pelo mesmo preço. Então não é melhor ele já negociar com você e vocês entrarem num acordo? Então pensa um pouquinho nisso na hora que você for pensar em renegociar todas as suas dívidas, não só o pagamento do aluguel. E também tem o exemplo do voucher, né gente? A negociação também você pode usar muito com os seus hóspedes. Então conversar, explicar a situação, mostrar pra eles que eles podem reutilizar esse voucher lá na frente sem ter problemas com a pousada. E assim colabora com você, você também pode oferecer alguma coisa em troca pra ele e isso cria uma relação de cumplicidade entre vocês que é muito boa. Então gente, negociação vale pra tudo, pra hóspede também. E teve, né gente, a galera que aproveitou a pandemia pra entrar no DPR. Não sei se você sabe, o DPR é o meu curso online de gestão e marketing pra pousadas que teve um boom durante a pandemia justamente porque eu resolvi estar mais perto dos pousadeiros pra gente testar alternativas possíveis pra que a recuperação fosse o mais rápido possível. E aí eu tenho vários exemplos. Eu tenho o exemplo da Márcia, eu tenho o exemplo da Thaís, eu tenho o exemplo da Luciana. Vários depoimentos que tem lá no meu canal do YouTube, se vocês quiserem ver, dão uma olhadinha lá que elas contam como que elas saíram, passaram por essa pandemia e agora estão com a pousada lucrativa, trabalhando com reserva de segurança e conseguindo muito mais resultado na pousada. E essas pessoas, gente, são pessoas que não desistiram no primeiro não. São pessoas que foram atrás realmente do que elas queriam, negociar os valores, realmente continuar com a pousada aberta e não desistiram logo de cara. Elas vão realmente atrás do sonho. E como é que você pode então, você aí pousadeiro que tá nesse momento, não estava preparado, não passou por tudo isso e precisa nesse instante agora realmente se preparar pro que vai acontecer. Então, se prepara que aí vem um passo a passo pra você começar a aplicar hoje, tá, gente? Porque amanhã já é tarde, então você já pega e começa a aplicar hoje. Você tá vendo esse vídeo agora ao vivo? Aplica hoje. Você tá vendo esse vídeo amanhã? Aplica hoje também, tá? Quanto antes você aplicar, antes você vai ter resultados aí na sua pousada. Então, o primeiro passo seria pra você se preparar. Então, planejamento sempre começa com preparação. Então, lista tudo o que pode acontecer, tá, aí na sua pousada. Tudo o que pode acontecer nesse meio tempo, quais são os maiores problemas que você pode ter com cancelamentos, com falta de demanda, com funcionários, com tudo, com dívidas que você tem que pagar, com valores que você tem comprometidos aí, que você precisa pagar. Faz uma lista de tudo o que você tem, o que pode acontecer e dar errado. E você já pensa em alternativas, ou seja, planos de ação que vão fazer você ter um resultado diferente caso aconteça cada uma dessas situações aí na sua pousada, tá bom? Então, planejamento começa com isso, com essa preparação, com essa visão de olhar realmente o que pode acontecer, para você visualizar os riscos e estar preparado pra, caso eles aconteçam, você consegue agir muito mais rápido. Você não fica inerte, porque quem fica inerte perde tempo e perder tempo, não dá pra perder tempo agora, tá? O segundo passo é pra você renegociar dívidas. Tanto dívidas que você contraiu durante a pandemia, como dívidas que você contraiu depois da retomada, tá, gente? Então, já comece a pensar em como que você vai fazer pra renegociar essas dívidas. Você foi no banco e pegou um empréstimo pessoal? Então, você vai pensar num jeito que você vai ter que ir pra renegociar esse empréstimo. Porque, com certeza, você pegou um empréstimo com taxas altíssimas. Então, já faz um plano do que que você pode fazer pra renegociar esse empréstimo com o banco. Ou se você tem contas, impostos, funcionários, qualquer coisa atrasada, veja como você pode negociar isso no um a um. Coloque tudo em lista de prioridades, veja o que é mais importante pra você negociar primeiro. E negocie um a um. O terceiro ponto é um assunto que a gente já falou aqui, mas eu vou reforçar. Saiu até hoje lá no feed um post específico sobre isso, que é com relação a cancelamentos. Cancelamento, gente, vocês estão sujeitos a isso agora. Então, se vocês não querem ter impactos na sua pousada, vocês precisam ter políticas muito bem definidas pro que vai acontecer no caso de cancelamento agora. Vocês não podem deixar isso pra depois. A questão do cancelamento vai impactar diretamente todas as pousadas. Já impactava. A partir de agora, então, mais ainda. Então, se prepara pra todas as futuras reservas ter uma política de cancelamento clara, divulgada e também de acordo com as leis, tá, gente? Se atente pras leis. Não adianta criar políticas de cancelamento super restritivas, sendo que elas não estão de acordo com a lei. O quarto ponto, que parece meio impossível de você fazer agora, que é montar sua reserva de emergência, que é essa reserva financeira para momentos apertados como esses que podem vir. Eu sei que você deve estar pensando, poxa, Nath, mas tá chegando a segunda onda. Como que vai dar tempo de eu montar essa reserva? Dá tempo sim, a partir de agora. Porque a partir de agora você tem que começar a ver aonde você tá gastando dinheiro demais e começar, ao invés de gastar esse dinheiro, guardar esse dinheiro. Se você não guardar esse dinheiro, pode acontecer alguma coisa muito ruim aí na sua localidade e você não vai ter nada pra se proteger. Então, comece agora a realmente guardar esse dinheiro que seja possível pra você guardar nesse momento. Combinado? E como que você vai fazer pra guardar esse dinheiro? Você vai ter que enxugar os desperdícios. Então, galera, comece a ver quais são os desperdícios. onde você pode enxugar, onde você pode cortar a partir de agora, tá? Então, onde que você pode reduzir coisas que estão saindo pelo ralo aí na sua pousada? Agora, se você não cortou durante a pandemia, agora é mais do que a hora pra você fazer isso. Seus custos fixos têm que estar lá embaixo. Seus custos fixos têm que ser uma coisa que vocês quase não tenham na pousada. Porque, se não, vocês vão ficar cada vez mais presos no resultado que a sua pousada vai precisar ter. E isso vai ser muito difícil agora, nos próximos meses, se realmente tiver uma queda na demanda, se realmente vocês forem passar por problemas aí na sua pousada. Eu, sinceramente, de fundo do coração, eu espero que não. Eu espero que essas medidas que estão restringindo por aí, elas sejam mais abrandadas. que a situação do próprio Covid melhore e tudo mais. Eu sou sempre muito positiva com relação a tudo isso. Mas, falando em negócios, eu prefiro pensar com a cabeça dos riscos, tá, galera? Então, tenham em mente os riscos que vocês estão correndo para que vocês estejam preparados para qualquer coisa que acontecer. E isso não seja o responsável por falir a sua pousada. Então, bora começar a planejar aí a pousada de vocês? Tchau, 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 tchau.